Olá gente, hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo do Glau Responde, que eu falei que ia gravar lá no último vídeo, né, que era mostrar minhas maquiagens. Então, hoje eu estou aqui pra cumprir o combinado, né. Vocês fizeram perguntinha lá naquele último vídeo e hoje eu tô aqui pra responder vocês. Eu disse que ia responder as mais frequentes, mas eu não consegui selecionar as mais frequentes. Então, eu tô aqui com o computador ligado e eu vou passando aqui e vou vendo as perguntinhas, né, o que tem um pontinho de interrogação e vou respondendo, né. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando o like aí pra mim, que é pra eu saber que vocês gostam e eu gravar mais o Glau Responde pra vocês, pra vocês ficarem sabendo mais um pouco sobre mim, né. Então, vamos lá começar, né, gente. Primeira, a primeira pergunta é da Marcela Moraes, feito à mão. Glau, você sente muita fome à noite? Porque quando eu amamentava, eu me acordava pra atacar a geladeira. Marcela, sim, eu sinto muita fome à noite, mas eu não fico atacando a geladeira à noite não, viu. Mas eu sinto muita fome, muita fome mesmo. Deixa eu ir olhar ali a Laila Sofia que tá chamando por mim ali no quarto dela. Assim, a Laila Sofia tá acordada, não consegui gravar com ela dormindo, então eu vou ter que ficar parando e voltando de gravar, porque tem que dar atenção a ela também, né. Então, a segunda pergunta é, Rose Salles, minha pergunta é, você já ganhou dinheiro do YouTube? Sempre assisto às propagandas pra te ajudar. Beijos no seu canal. Beijo, Rose. Beijo, Marcela, né, que eu esqueci de mandar beijo pro Marcela. Então, sim, eu já ganhei dinheiro pro YouTube. Depois que o canal completou um ano, eu consegui resgatar meu dinheiro que tinha junto lá no AdSense. A Laila Sofia lá no quarto dela tá aqui no carrinho, tá escutando a gente, né, se você escutar as reclamações dela, né, porque ela tá aqui perto. Próxima pergunta, Glau, você pretende fazer vídeo todos os dias, ou seja, só trabalhar pro YouTube quando a Laila Sofia tiver mais, mais maior, quando a Laila Sofia tiver maior, né. Então, essa pergunta é da Daiane Júnior. Um beijo, Daiane. Então, eu pretendo continuar gravando os vídeos, não todos os dias, até porque eu não vou conseguir, pretendo trabalhar, ter um emprego, uma renda fixa, né. Alessandra Hermson falou, Jequiti patrocina a Glau, ela merece, é porque eu falei muito pro outro da Jequiti, né. Assim, gente, se alguma pessoa ficar sem responder é porque é uma pergunta repetida e não vai haver necessidade de eu responder de novo, né. E também não vou conseguir responder todos os comentários, né, vou responder as que tem o pontinho de interrogação, né. Pelo menos tentar responder todas, né, que tem o ponto. Oi, Glau, essa fitinha vermelha na mão da Lailinha tem algum significado? Beijos. Beijos, o Joana Honorato. Tem sim, tem um significado. Que é mais uma crença, gente. É pra não colocarem quebrante, não colocarem mal olhado na bebê, né. Aqui não tem essa crença. Assim, tem gente que não acredita, eu respeito muito a opinião delas e eu gostaria que respeitasse a minha também, né. Porque tem muita gente que não respeita a opinião da gente, né, sobre essas crenças. Ana Carolina. Beijo, Ana Carolina. Como está sendo sua rotina com sua bebê? Tá sendo um pouco complicada, né. Não está sendo o que eu esperava, né, o que eu esperava que a Laila Sofia fosse um pouquinho mais calma, mas ela é bem estressadinha. Mas está sendo muito bom, gente. Está sendo muito gratificante. E apesar de eu não estar conseguindo fazer muitas coisas, estou conseguindo cuidar mais dela, né. Como eu já disse, minha cunhada e minha sogra estão fazendo as coisas aqui em casa. Mas está sendo muito bom, está sendo muito prazeroso e está sendo a minha melhor rotina, né. E é isso. Susana Honorato. Duas Honorato aqui, né, no canal. Devem ser irmã, alguma coisa. Ou não, né. Glau, seu cabelo está caindo? Eu perdi muito cabelo na movimentação. Ainda hoje tenho problemas com isso. Não, graças a Deus meu cabelo não está caindo. Está caindo como de costume, né, na hora de pentear e tal. Gente, eu estou só com a mão aqui. Uma mão é para o mouse no notebook. A outra mão está aqui para acalmar a Laila Sofia. Está com a chupeta na boca. E respondendo a pergunta, que eu já vi uma pergunta aqui, se eu ia dar chupeta para a neném. E sim, eu estou tentando acostumá-la com a chupeta, porque como ela é estressadinha, a chupeta calma bastante. Então, eu espero que vocês compreendam também e respeitem a minha decisão de dar chupeta para a neném, né. Porque tem muita gente que não compreende as decisões que a gente toma. Mas, enfim, vamos lá, né. Continuando as perguntas. Aline Nascimento da Costa. Olá, Glau. Parabéns pela princesa linda. Obrigada, Aline. Então, você faz ou vai fazer faculdade e qual é o curso? Aline, eu faço faculdade EAD, que é ensino à distância. Eu estou olhando para cá, né, para não perder o foco da pergunta. Eu faço EAD, ensino à distância e eu faço curso de administração. Carlyane Nojosa. Eu acho que é assim que fala, gente. Nojosa. Qual o tipo de base que você usa e pó? Eu uso base com cobertura alta, né. Porque eu só uso quando vou sair à noite mesmo. Então, eu gosto de comprar sempre com cobertura alta porque eu tenho bastante mancha. E pó, eu sempre gosto de usar com cor. Eu nunca comprei pó translúcido, não. Então, acho que era isso, né, que você queria saber. Então, um beijo, Carlyane. Carlyane. Odonto Pink. Glau, quais seus planos para 2018? Essa casa é sua? Vocês pretendem se mudar? Bom, meus planos para 2018, né, é cuidar o melhor possível da minha filha. E aquelas coisas que todo mundo fala. Paz, saúde, prosperidade. Conseguir conciliar a minha faculdade com a rotina com a bebê. Continuar postando vídeo no canal com frequência porque eu não gostaria de parar aqui no canal. E essa casa é sua? Sim e não. Essa casa é de assentamento, mas a gente não paga aluguel. E a gente mora pelo tempo que a gente precisar, né. Mas se a gente sair daqui, a gente não tem o direito de vender nem essas coisas. Já expliquei isso em outro vídeo aqui no canal. Se vocês quiserem procurar, eu acho que até no outro lugar o Responde que tem aqui no canal. Porque eu já gravei um. Aí, vocês pretendem se mudar? Não, no momento não pretendemos se mudar, não. Anderle... Arlene Costa. Beijo, Arlene. Vai aí uma perguntinha bem íntima, risos. Como foi voltar sua vida sexual após o parto? Bem íntima mesmo, viu, Arlene? Então, Arlene, vou te responder. Apesar de ser bem íntima. Como a nossa rotina ainda tá bem puxada, ainda não voltamos com a vida sexual, né. Mas, em breve estaremos aí de volta às ativas. E também, gente, eu não senti muita vontade de voltar a vida sexual tão rápido, não. Porque, assim, eu tô mais curtindo a minha bebê e é isso que eu quero por enquanto. Mas, a qualquer momento, né, a gente pode tá voltando às ativas aí, né. A próxima pergunta, Cláudio Silva. O que você sente falta agora que você é mãe, que você fazia e agora não pode fazer mais? Beijos, adoro você. Eu sinto falta de fazer uma farrinha, né, beber uma cervejinha e tal. É, de curtir. Eu gosto, eu sinto falta disso. Mas, depois que ela estiver maiorzinha, né, a gente vai poder fazer de novo, né. Eu vou poder tomar minha cervejinha, né, porque agora não pode, que eu tô amamentando. Então, é disso que eu sinto falta. Tá aqui reclamando a bichinha. Quer vir pro colo da mamãe, quer? Mamãe, tá casada. Deixa a mamãe terminar de gravar o vídeo, pra sentir, deixa. Fica aí com as peixinhas na boca. Ai, gente, tá complicado pra gravar, né. Eu só sei não dar trevo. Eu botei ela aqui no peito pra mamãe. Então, você... A próxima pergunta. Você, hoje, tem a mesma visão do mundo? O que mudou com a maternidade? Não me refiro à rotina. Logo, seu bebê cresce. Essa pergunta é da Lurdinha Martins. Um beijo. Não. Eu não tenho a mesma visão do mundo. Mudou completamente. Hoje, eu vejo a vida totalmente com outros olhos. Porque tem um ser humaninho, né, que depende de mim. Então, minha visão de mundo mudou completamente. A Izinha Turri perguntou. Como está sendo sua adaptação com a Layla? Está sendo bem proveitosa, gente. Eu me adaptei muito rápido com ela. E... E fácil. Eu não achei tão difícil cuidar dela. Achei difícil mesmo conciliar as coisas e cuidar dela. Não exatamente a adaptação com ela. Acho que vocês entenderam. Finalmente, eu consegui botar ali a Layla. Só fui lá dormir depois de duas horas, pelejando. Eu vou continuar aqui, né. Então, a Neia Medonça perguntou. Olá, Glau. Nos conte como foi seu primeiro pagamento do YouTube. E o que você comprou com esse dinheirinho. Sua bebê está linda. Parabéns. O meu primeiro pagamento do YouTube. Primeiro e único, né. Que eu só recebi um até agora. Porque a gente tem que deixar juntar, né. Não há de sense, né. Tem um limite mínimo. E tal. Eu fico deixando juntar. Porque também tem a cobrança, né. Que eles cobram pra converter o dólar em real. Que não é barato. Então, deixo juntando bastante lá. Juntando razoavelmente bastante, né. Porque não junta muito. Porque o YouTube não paga muito. Enfim. Foi bem complicado pra receber. É muito burocrático a questão do banco. Assim, né. Nem muito burocrático. É porque a minha cidade é desprovida de banco, né. Então, foi bem complicado pra me receber. Os bancos daqui não estão funcionando. Então, eu tive que dar várias viagens lá na cidade. Pra poder conseguir resolver. Enfim. Não foi muito bem. Foi razoavelmente bom. O primeiro pagamento. E com esse dinheiro eu paguei algumas continhas. Que eu já tinha feito. Deixei tudo em dias. Quase tudo, né. Porque não deu pra tudo. Então, é isso. Acho que tá respondida a sua pergunta. Né, Néia. Um beijo. Agora eu posso mandar beijo assim com as mãos, né. Porque a Laya Sofia tá dormindo agora. Não sei por quanto tempo, mas tá dormindo. Aí, a família Amorim. Glaulinda. Amo teus vídeos. Beijo na Laya Sofia. Quando vem o próximo Nenê. Agora. Ai, a família Amorim. Não sei. Nem sei se vê um próximo, né. Porque a Laya Sofia tá dando um trabalhozinho, né. Porque o segundo tem que ser um caso a ser pensado ainda. Não pensei nisso. Mas da grade de engravidar eu pensava em ter dois. Mas agora vamos fechar a fábrica aqui por um bom tempo, né. Esperar ela crescer bastante pra começar a pensar no segundo, né. Porque Laya Sofia é fogo, né. Não é fácil. Tem outra pergunta. Como tá a sua saúde? Minha saúde tá super bem, graças a Deus. Não tô sentindo nada de anormal. Tá tudo bem comigo. Obrigada pela pergunta. Beijo. A Marlene Mesquita. Você tem quantos irmãos? Eu tenho quatro irmãos. Nós somos cinco filhos, né. A Rosângela de Andrade perguntou. Minha pergunta é... Minha pergunta. Quando você lava seus pincéis de maquiagem? Eu lavo meus pincéis de maquiagem na pia do banheiro. Com sabonete neutro. Aí eu coloco o sabonete na palma da mão. E fica esfregando até sair toda a sujeira. Se vocês quiserem, depois eu mostro um vídeo de eu lavar meus pincéis. Agora não vai ser possível porque acabei de lavar todos. Estão todos limpinhos ali. Eu não vou ficar me maquiando muito. Então vai demorar bastante pra sujá-los. Então é isso. Tá respondida. Um beijo, Rosângela. Thaís e Andrade. Oi, lindona. Em primeiro quero dizer que é um seus vídeos. Estou viciada. Ká, 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 ká. Vocês são uma família linda. Obrigada pelo carinho, Thaís. Um beijo pra você. As perguntas dela foram... Vocês pensam ir embora pra outro lugar? Não, não pensamos. Qual a profissão do seu esposo e a sua? A profissão do meu esposo é vigilante. E a Mia é dona de casa mesmo. E youtuber, né? Qual a idade de vocês? A Mia é 22 e a dele... Ele vai fazer 30 anos esse ano, em julho. De 1º de julho. A rotina de vocês mudou muito depois da... Depois da Sofia? Sim. Completamente. São muitas dúvidas. Ká, 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 ká. Manda beijo. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada. E um beijo. Oi, meu nome é Thaís. Tudo bem com você? Sim, Thaís. Tudo bem comigo. Você pretende ter mais quantos vídeos? No momento eu não estou pensando nisso. Mas eu pretendo ter mais um. Você já pintou o cabelo? Não. Meu cabelo é natural. Qual o seu sonho agora? Bom, eu tenho tantos sonhos, gente. São tantas coisas a ser realizadas. Mas de momento agora o meu sonho é terminar meu ensino superior. Se Deus quiser, vou conseguir. Você já terminou seus estudos? Ensino médio, sim. Ensino superior, estou cursando, né? Você pretende fazer algum curso ou até mesmo faculdade? Estou fazendo faculdade de administração. Você pretende viajar com seu esposo? Sim, pretendo muito. Mas não temos condições. Você pretende sair daí ou até mesmo do estado para tentar uma vida melhor? Porque agora vocês têm uma linda bebê? Não. No momento não pretendemos mudar. Manda beijos e continua sempre assim que você vai lanche. Um beijo, Thaís. Obrigada pelas perguntinhas. A Halene Costa. Glau, você sentiu dor no começo da amamentação? Sim, senti muita dor. Não só no começo, mas até quase um mês de amamentação eu estava sentindo muita dor. Porque a Laísa Sofia não tem a pega correta. Ela não aprendeu, mas ela amou muito bem. Débora Farias perguntou. Você está conseguindo conciliar a maternidade com a faculdade? Bom, nesses primeiros meses está sendo um pouco complicado. Está acumulando muito conteúdo na faculdade. Está acumulando muito conteúdo, né? Mas agora eu estou conseguindo colocar em dias. Eu estou dando até um tempo das redes sociais de postar aqui no YouTube, né? Porque eu tenho que colocar os conteúdos em dias e conciliar também com a rotina com a bebê. Então, no momento não estou conseguindo conciliar totalmente. Mas estou conseguindo conciliar um pouco, né? Um beijo, Débora. Luísa Vieira perguntou. O que você faz durante a semana? Manda beijos para mim, eu adoro seu canal. Um beijo, Luísa. Luísa, eu faço tudo o que uma mãe e dona de casa faz. Apesar de não estar conseguindo conciliar tudo, mas eu estou... Eu faço tudo isso. Tudo o que uma mãe e dona de casa faz. Tá bom? Eu acho que... Eu espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta, né? Porque eu não sei explicar agora, de momento, o que eu faço durante a semana. Porque eu faço muita coisa durante a semana. Estudo, gravo vídeo, edito, mexo nas redes sociais. Depois, lavo prato, faço casa, faço almoço, faço janta. Faço muita coisa. Então, eu faço tudo o que uma mãe e a dona de casa faz. Pronto, respondi. Acho que respondi, né? Natália Marcela. Hashtag Glau Responde. O que mudou no relacionamento depois da nenê, que a nenê nasceu. Beijos, você está muito bonita. Obrigada. Um beijo para você, Natália. Então, mudou tudo, gente. A gente não é mais só nós dois, né? Tem a terceira pessoa. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente pensa primeiro nela. Para depois pensar na gente. Jaque Cabral. Plena. Glau, quero saber se você casou na igreja ou no civil. E como foi? Tem fotos? Primeiro, um beijo, Jaque Cabral. Eu não casei nenhum, nem outro. Nem na igreja, nem no civil. A gente é só junto, né? A gente tem uma família e tudo. Mas a gente não chegou a se casar. Eu gostaria muito de me casar, né? Mas a gente não pode. Por enquanto. Mas não temos fotos, né? Até porque não houve casamento. Mas temos muitas fotos da gente junto. Raí Pereira. Após a Laila Sofia ter nascido, qual método contraceptivo que você está usando no momento? E como foi sua experiência após o resguardo? Eu não estou usando nenhum método contraceptivo. Até porque, como eu disse, né? Na outra pergunta. Ainda não estou com minha vida sexual ativa. Novamente. E como foi sua experiência após o resguardo? Eu acho que você está perguntando do sexo, né? Após o resguardo. Então, não houve sexo ainda após o resguardo. Mas, futuramente, se eu fizer outro lugar, eu respondo. Se vocês quiserem fazerem essas perguntas novamente, eu vou responder com certeza. A Tamires Gueiros. Acho que é a Gueiros, né? Oi, Glau. Na verdade, tenho duas perguntas. Por que você não faz vídeos mostrando um pouco seus vizinhos, seu sítio e a cidade onde você morou? Principalmente o bar onde você ia paquerar com seu marido. Gente, eu não gravo mostrando meus vizinhos porque... Assim, gravar imagens dos outros é meio complicado, né? Às vezes, as pessoas não gostam da gente gravar elas. Então, eu me prisiono um pouco, assim, aonde eu vou, pra não pegar o rosto de muitas pessoas. Porque eu tenho medo de reclamarem comigo. Eu não gosto de reclamações. Só reclamo onda, mas não gosto de receber reclamações. Então, é isso. Não gosto de gravar por causa disso. E em relação, principalmente, aonde eu ia paquerar com meu marido. Não existe mais o bar que ele trabalhava, né? Que ele tinha montado ele, irmão dele. Depois a sociedade se desfez e é isso. Minha mãe também não tem mais o bar. Então, nem tem como eu gravar, né? Depois eu posso gravar a rua e tal, se vocês quiserem. A gente pode combinar isso aí, né? Mas, enfim. Aí, ela tá perguntando também como é que eu faço pra perder a vergonha. E aí, tamigas, eu não faço nada porque, como vocês podem ver, eu sou muito vergonhosa ainda nos vídeos. Não faço nada. Simplesmente eu ligar a câmera e dou minha cara a tapa aqui porque eu tenho muita vergonha. Eu sou muito tímida. Então, eu não vou poder te responder essa pergunta porque ainda não consegui perder minha vergonha. Ainda não achei um método pra perder a vergonha. Enfim, vamos lá às próximas perguntas. Carla Oliver. Tá perguntando, Glau, você mora em São Paulo? Não, eu moro... Eu moro em Dependência, Ceará. Ai, meu pai. A Lália Sofia já acordou e eu não terminei de gravar o vídeo. O sono dela é muito pouquinho. E ela se assusta muito. Por isso que eu boto ela pra dormir mais de bruxo porque é mais difícil dela se assustar. Enfim. A Josélia Aparecida Siqueira perguntou. Depois da gravidez, você notou... Você voltou ao seu peso normal? Como ficou sua barriga? Notou alguma diferença depois da gravidez? Manda beijos. Beijos, Josélia. Não, eu não voltei. O meu peso normal ainda estou pra perder 7 quilos. E a minha barriga só tem a lista negra ainda. Aquela lista da gravidez. E tem algumas estrelas, né? Que eu mostrei em vídeo aqui no último diário de gravidez. Foi essa a diferença que eu notei. Aqui, galera. Eu sou aqui mamando de novo. E vamos na próxima pergunta, né? Tá complicado que saia esse vídeo, né, gente? Mas, bem Deus que saia. A Ana Regis perguntou. Se pudesse, o que mudaria no seu corpo? Eu farei um procedimento pra tirar minhas narizes e ver quebradas que eu tenho. Aí, mais outro. Qual sua religião? Não, eu sou católica. Ganho dinheiro com o YouTube? Sim. Quer se morar em outro lugar? Não. Quer ter mais filhos? Sim e não. Próxima pergunta. Mamãe de três filhos. Você e seu esposo pretendem ter mais filhos? Sim e não, né, gente? Riminha e Silva. Glau, como você fez o canal? Foi do nada? Foi do nada que você quis? Hashtag Glau responde. Um beijo, Riminha. Não, não foi do nada, não. Eu sempre segui alguns YouTube. Eu achava muito interessante o trabalho dela. Foi aí que eu resolvi criar um pra mim. E tentar entrar nesse meio de YouTube, né? E, graças a Deus, tá dando certo. Ela já fez umas perguntas que eu até respondi. Mas eu vou responder pra ela também. Como tá sendo a vida agora com a Laila e a Sofia. Tá sendo bem corrido, mas... Tá dando certo, né? Então, um beijo. Ela perguntou também. Quer ter mais filhos? Sim e não. Um beijo, Riminha. A Helena Andrade perguntou. A Laila e a Sofia estão só mamando? Com quantos quilos ela está? Ah, faz diário do bebê. Por enquanto, não... Eu resolvi não fazer diário do bebê, mas... A Laila e a Sofia estão só mamando por enquanto. E a última vez que ela se pesou, que ela estava com... Um mês e 15 dias e 13 dias. Ela estava com 6,1 kg. A Línea Araújo perguntou. O que você faz com a maizena, Glau? É... Eu matifico os batons. Os batons cremosos, né? As perguntas mais frequentes que eu estou vendo aqui agora... É se você pretende ter outro bebê. E eu já respondi, né, gente? Shirley Noronha fez as mesmas perguntas que eu já respondi aqui, mas está pedindo para mim mandar beijo. Um beijo, Shirley. A Dessirva está perguntando. Qual o modelo do seu celular? A sua bebê é muito fofa. O modelo do meu celular é o Samsung J5 Pro. A Mônica Peçanha perguntou. Gostaria de saber se agora você já se acostumou com a rotina de casa com a bebê. E se você fica sozinha em casa com ela. Sim, eu fico sozinha em casa com ela. Mas ainda não me adaptei à rotina. Ou uma das perguntas mais frequentes também é se eu ganho dinheiro com o YouTube, que também já foi respondido. Agora somos três. Ra Eliana perguntou. Glau, por quantos meses você começou a lavar as roupinhas da Laila Sofia? Comecei a lavar com oito meses. A Josilane Albuquerque perguntou. Glau, você pretende batizar a Laila Sofia? Sim. A Má Princesa perguntou. Ela gosta de jequitir, hein? As coisas são iguais da... Bom, quase iguais, né? A Andressa Lima perguntou. Glau, explica sobre a maizena, o que você faz mesmo. Eu matifico os batons. Eu passo... Eu passo batom normalmente e depois passo maizena por cima e tiro o excesso com o pincel. E o batom fica mate. O batom cremoso fica mate. A Darlene Santiago perguntou. Glau, minha pergunta é se você levou algum ponto. Se sim, demora pra assarar? Eu levei, ponto sim. Não demorou pra assarar. Com cinco dias já tinha caído. Meu... Mamãe em ação perguntou. Glau, sou bebê só mama? Também tomou mamadeira? Só mama. Por enquanto. Leila Lima perguntou. Glau, sou bebê tá com quantos meses? Fez dois meses. Agora dia 8 de março. Meio de Santiago. Glau, produtos de maquiagem tem validade? Sim. Quais produtos que estão em alta no momento? Depois eu gravo um vídeo falando pra vocês. Quais são os meus produtos em alta? Três. Quais são os seus produtos de maquiagem que não pode faltar na sua bolsa quando sair para outra cidade? Máscara de cílio e batom. Quatro. Quantas horas a sua filha fofa dorme? Depende muito do dia, né? Depende muito se ela tá sentindo cólico, mas ela costuma dormir duas horas, três horas seguidas. Cinco. Poderia fazer um vídeo mostrando seu almoço ou janta? Sim. Farei. Se Deus quiser. Seis. Glau, faz um vídeo sobre o que você tem no seu quintal de árvores frutíferas? Farei, sim. Sete. Quais são as suas playlists de música no momento? Eu não tenho playlist de música. Eu jogo no YouTube música e vou escutando. Não tenho playlist. Oito. Um tour pelo seu guarda-roupa mostrando suas roupas das mais caras, mais baratas. Eu só tenho roupa mais barata, não tenho mais cara. E eu já fiz um tour pelo guarda-roupa aqui. Tem vídeo mostrando aqui no canal. Nove. Conta pra todos nós quais eram suas brincadeiras preferidas da sua infância. Ela pega, pega, esconde, esconde e pular elástico. É tanto que eu tenho velho quebrado até hoje e pular elástico. Dez. Quais qualidades você mais gosta do seu marido? E mais que você não gosta que te deixe de cabelo em pé? Que Deus abençoe muito vocês e que vocês sejam as qualidades dele. É meio paciente. E muito carinhoso. Por enquanto eu não tô me lembrando de nada que eu não gosto nele. Mas é isso. Mari casada aos 18 anos, Albuquerque. Que a sua base da Ruby Rose é mate? Sim. Você usa protetor solar no rosto? Usa alguns produtos para cuidar do rosto? Sim. Silvânia Soares perguntou. Pergunta para o Glau responde. Vocês casam na igreja? Não. Se você não, você tem vontade de casar? Sim. Tenho vontade. A Jéssica Pinheiro. Oi, Glau. Quero fazer uma pergunta. Porque já sou mãe de uma menina de dois aninhos. É só eu ou você também é assim? Que nós ganha o bebê e nunca mais dorme. Nunca mais dorme. Eu fui assim. Minha filha nasceu e eu não consigo dormir uma noite toda. Você é assim também? Eu sou assim também. Até quando ela tá dormindo bem, eu fico acordando a noite toda. Então, eu sou assim também. Não é só você não, minha querida. Um beijo, Jéssica. Ai, gente. Eu já tenho vídeo aqui ensinando como matificar o batom. Vocês procurem aí no canal que eu já ensinei. Ana Cláudia Marques Coelho perguntou. Com quantos dias o umbio da Layla caiu? Caiu com cinco dias. O canal Simone Miranda perguntou. Você faz cronograma capilar? Eu fazia, mas agora num momento não tô conseguindo fazer. É tanto que tá toda roupiada aqui porque não consegui fazer muita coisa no cabelo antes de gravar. A Mayara Pereira perguntou. O que foi mais difícil na vida de mãe? Tá sendo difícil, né? Se adaptar a rotina com ela aqui em casa, né? Mas vamos conseguir. Bom, gente, eu vou parar por aqui, né? Tem bastante pergunta aqui nos comentários, mas eu não vou conseguir responder tudo. Foi bastante difícil eu gravar até aqui porque a Layla Sofia não tá dando trégua. Estamos aqui pingando de suor, né? Porque eu não posso ligar o ventilador, senão o áudio fica mais ruim ainda. Né? Mas esse é o vídeo de hoje. Respondi bastante gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem gostado, deixa o like aí pra mim, se inscreve no canal, ativa as notificações. E até o próximo vídeo. Um beijo. Eu não vou mostrar a Layla Sofia hoje porque ela tá toda desmazelada, pobre. Porque aqui tá muito quente e eu já vou dar o banhozinho dela. Então, até o próximo vídeo. Um beijo.